Boa noite, falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa diretamente aqui do Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo. Essa noite tem sorteio da Loto Fácil, concurso 1977, prêmio estimado em 2 milhões e 500 mil reais. E confirmando o compromisso da Caixa com as ações de prevenção ao Covid-19 e o coronavírus em consonância com as diretrizes do poder público, comunicamos que os sorteios estão sendo realizados sem a presença de plateia aqui no espaço Loterias Caixa, priorizando assim o bem-estar de todos. Você acompanha o sorteio com transmissão ao vivo aqui pela Rede TV e também pelas redes sociais da Caixa e da Rede TV. Para validar todo o processo de preparação e o sorteio dessa noite, a gente conta com a presença de duas auditoras populares. Ao meu lado a Suzane Rios e a Rafaela da Silva. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o globo número 1 foi carregado com 25 bolas numeradas de 1 a 25 e serão sorteados 15 números para a Loto Fácil. Então, bolas posicionadas, valendo! Vem aí o primeiro número da noite! 16 Esse é o concurso 1977 da Loto Fácil. 04 18 Globo girando, sua sorte girando! 05 Dedos cruzados, anotem os números até o final. 03 Agora faltam 10 números. Número 13 Prêmio estimado em 2 milhões e 500 mil reais. Número 12 Globo girando, sua sorte girando! Número 15 Será que essa noite é a sua noite da sorte? Número 23 Vamos lá, mais um número. Número 17 01 Número 10 Número 10 Concurso 1977 da Loto Fácil Número 19 Prêmio estimado em 2 milhões e 500 mil reais. 22 Vamos lá, mais uma bola! Número 07 Muito bem, vamos confirmar os 15 números sorteados. 16 04 18 05 03 13 12 15 23 17 01 10 19 22 07 Por favor, senhoras auditoras, as senhoras confirmam os 15 números sorteados? Confirmo. Sim, confirmo. Muito bem, muito obrigada. Lembrando, na sequência tem sorteio da Kina, que você acompanha pelas redes sociais da Caixa e da RedeTV. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte!